Música 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 Bom dia a vocês Olá Olá Bom dia a todos Mais um dia Mais um vídeo Olá Olá Sejam bem-vindos Aos The Cleansing Family Música 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 Olha, o bebê. Hip hip, hurray! Hip hip, hurray! Anda Francisca, anda a buscar a tua torre. Torre de Babelo. Anda a buscar. Isso, boa! Está quase, mais uma. Mais uma, mais uma. Isso, boa! Vai retirar o chão agora. Caiu. Deixa que o papá faça outra. O papá está aqui. Uma, duas, quatro, cinco. Anda a buscar. Anda. Tu sabes como é. Anda a buscar a torre. Vamos buscar a torrinha. Anda. Anda, filha. Anda. Torre, vou-te apanhar. Ops. Parece que não. Controla a caixa. Já não. Sisca. Olá. 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 Qualquer que você me vê, né? Olá. 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 Esse lado, isso! Olha lá! Peekaboo! Tô descansadinha! Tô descansadinha! Não! Não tá descansadinha! Olha lá! Aqui é o papá! Ana! Isso! Isso! Boa! Já tá! Muito bem! Muito bem! É pra frente, não pra trás! Tô descansadinha! Tô descansadinha! A chave é a pinha... Tô descansadinha! Tá certo! Tô descansadinha! Chave foi o próximo. No Der oh tudo tudo Yes É a tua vez. É a tua vez. Anda. Pega a corneta. Boa. Llega agora. Eu não sei fazer isso, papá. Não vale a pena estar aí a tentar dizer para eu fazer que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que posso dizer. Vou cortar a barba para o papá com isso. Boa. Outra vez. Francisca, vamos mandar um beijinho. Mandar um beijinho. Mandar um beijinho. Mandar um beijinho outra vez. Olha, olha, olha. Oi. Mandar um beijinho. Apaga esse. Apaga esse. Apaga esse. Beijinho. É. Cogumelo Jarratatui. Estão os cogumelos à Jarratatui. Estão os cogumelos à Moda do Nuno. Estão os cogumelos à Moda do Nuno. Hummm. Mete. Cacetal. Mente. Mente preta. Black pepper. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um pouco em barulho. Aqui os vamos pôr. Ui. Isto é assim. Sem óleo. Sem azeite. Sem manteiga. Sem nada. Deixar simplesmente eles. Grilhar. No seu próprio suco. Fica espetacular. Grumelos grandes. Partem só ao meio. Ficam espetacular. Vou já mostrar o resultado final. O que acha que está o aspecto deles? Deixa ligar um bocado isto. Hummm. Os parece. Posso provar um pouco aqui? Claro que pagas. Eu avisei para não ter que pagar. Vamos ver. intervalos grandes. Vamos qualificação. Como todos esses campicos estão subindo. Um briguão. Um briguão. Eu viro. Um briguinho que o alô com trinco. Nãoiesi. ey. 5,99 5 minutos e 99 segundos de massagem? Na boa! 5,99 por quê? Por um? Não, por umas entradas Ei! Estão gata? Miau Quem é fazer o quê? Miau Ah! Tadinha, vou fazer mimim depois está lá, não é? É fina! Pronto o jantar Uns belos bips Uma farinha, um rinho Uns crogumelos Copitou E eu estou a fazer uma experiência De cebola Vou ver como é que isto pica É? Pois parece Maravilhoso chefe Ratatouille Maravilhoso chefe Ratatouille Maravilhoso chefe Ratatouille Vamos comer Porque boca é feita para comer E comida é feita para comer E comida é feita para comer Estás boa? Estou Por que boca é feita para comer É Francisca Viste? Estás com ela Estás com ela Já viste? Já viste que eu já sei de assim Ana? Já, já viu que vocês são filha Vai lá então Mariana é fã número 1 dos The Clones The Family, vê todos os vídeos. É verdade Mariana, és a fã número 1 dos The Clones The Family? Oi Mariana, olá, olha quem está ali, quem é? Olá Mariana, olá, 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 olá. Estás boa, tia? 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 Diz tu Tia Ainda não Sim, já disse boboa no outro dia Não foi? Chama boboa então Bo Não, não quero biscoito Sou tão forte, tão forte Acabei de partir isto Quem sabe o que é isto? Enervei-me com este braço Parti Mas mesmo assim a Vera diz que não Que ele está podre Que eu não sou forte Que eu sou fraco Mas não Eu sou forte Pelo menos uma coisa para lá É para um lixo Oxe, ainda vou aproveitar, não dá para ver umas amuletes ali dentro Não é? E esta de certo? Fica-me bem? É da Vera Bailando no ninho Bailando no ninho Bailando no ninho Bailando no ninho Dança não E sauna time Hã? Sauna para casa Hã? Acho mesmo que eu tenho sauna em casa Se estão doidos Não tenho Mas vou ter Que é uma coisa que eu quero Ter uma sauna em casa Vou é tomar banho Tomar banho Toma banho Só para que se saiba Está bem Isto é o dia Está quase a acabar outra vez Mais um dia Mais um vídeo Olá a vocês The Clancy Family Tenho que inventar um slogan mais fixe que este slogan está a bater É quase Um que era só Eu não sei o que era só Mas são para aí Quase 11 Tomar um banhinho Um ducho rápido Parece que já viu o leite Já está a dormir E Agora é a minha vez De ir para a caminha Editar este vídeo E Postá-lo no Youtube Programar para amanhã Sair às 6 da tarde Ou 6 e meia Entre as 6 e as 7 Conforme apetecer E E é isso Só isso que eu tenho a dizer Neste momento Depois de banho Talvez tenha mais alguma coisa a dizer Vou tomar agora Uma banhoca Olá Olá Não subia nada, suba o pirâmide, e as águas, águas, as águas, quase que subia. Até já! Olha lá, higiene pessoal, quem quer saber da minha higiene pessoal? Ninguém. Quem queria saber? Porquê que eu estou a levar a lanchar para vocês? Não tem mais nada para fazer. Lavar adiante em diagonal, assim que se lava adiante, assim que a escola, movimentos curtos e rápidos, mas não muito forte. É assim que são novas gentes. Aprenderam? Aprenderam comigo? Que eu não duro sempre. Mais um dia, mais um vídeo que chegou ao fim. Mais um dia simples, normal, sem muito para dizer. Estive agora a ver umas cenas no Youtube e reparei que tenho 47 vídeos. Este vai ser o vídeo número 48. Ou seja, esta semana, vamos 49. Domingo, segunda-feira, ou 50. Possivelmente o número 50 e depois vou fazer uma paragem. Acabar a primeira temporada de vídeos. Depois não sei quando é que vou regressar, se vou regressar neste formato dos vídeos todos os dias. Tenho que pensar bem sobre o que é que vou fazer. Mas isso também não interessa agora para nada. O que interessa é que amanhã estamos de volta. Sem falta. sexta-feira. Sexta-feira. We are back. Portanto, não percam mais um vídeo. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham visto e dado algumas risotas e sei lá. Que tenham passado o tempo de uma maneira mais descontraída. Porque eu tenho visto o pessoal andar todo aí a bater mal com cenas dos refugiados e blá blá. Andam todos malucos e só stress. E eu faço muito destes vídeos também para o pessoal que vê para desaleviar um bocado a cabeça. Para ver se esquece o mundo lá fora e fica dentro de um mundo mais tranquilo. É só isto que eu queria dizer. Desejar-vos o resto de uma partem-se bem. Não se esqueçam de fazer um gostadinho. Não custa nada. Portanto, até amanhã.